Qual a melhor fritadeira para batatas? A gás ou elétrica? Só uma pergunta meio que sem resposta, tá? Eu vou te dar uma visão um pouco mais ampla sobre os equipamentos aqui e aí você consegue tomar uma decisão de acordo com a sua real necessidade. Então é o seguinte, se você for trabalhar na rua, por exemplo, ah, eu vou ter o quê? Qual é o seu conceito estrutural? É loja, barraquinha, delivery, o que é? Aí o que vai acontecer? Você vai falar, não, eu vou trabalhar com barraquinha na rua. Aí o que acontece? Quando você vai trabalhar com barraquinha na rua, você vai encontrar aí na rua, em todo lugar que você for, um ponto de energia, um ponto elétrico para poder ligar seu fritador elétrico? Será que você vai ter à sua disposição isso aí sempre que você quiser? É pouco provável, algumas cidades fazem isso. Na cidade do Espírito Santo, minha cidade de Natal ali, você vai conseguir ter um ponto de energia ali que a prefeitura já libera. Normalmente é assim, em alguns lugares tem, na maioria dos lugares tem. Aí você vai lá, liga na tomada e está tudo certo. Tá ok? Já tem outros locais que você não vai ter um ponto de energia disponível para você chegar lá, ligar sua tomada e começar as suas atividades. Então ter um fritador elétrico não vai fazer qualquer diferença, porque você não tem como ligar ele na rua por conta do seu conceito estrutural. Então isso tem que ficar claro para você, isso tem que estar claro na sua cabeça aí, que o fritador ele deve ser de acordo com a sua necessidade. Não tem melhor nem pior para você trabalhar. Ambos fazem a mesma coisa, só depende de onde você está trabalhando. Agora o que acontece? Se você tem um ponto de energia, um fritador elétrico, ele é mais automatizado para você fazer os trabalhos. Você pega a sua batata, coloca lá dentro e ele tem um termostato que vai sustentar, estabelecer a temperatura que você precisa. Já um fritador a gás, quando ele está recebendo calor ali de baixo, ele está queimando. Quanto mais ele está queimando, mais a temperatura está subindo, ela não para de subir. Então, automaticamente você tem que estar fazendo a verificação da temperatura e reduzindo o gás, desligando, deixando ele fazer a fritura, depois liga de novo. Então você fica equilibrando ali quando é a gás. Você quem tem que equilibrar a quantidade de gás e a quantidade que libera ou a quantidade que fecha de gás ali para manter a temperatura ideal da sua fritura, tá bom? Agora, vamos falar de uma coisa aqui que vai além de tudo isso. Já existe no mercado, na minha loja, você consegue até verificar a respeito de um fritador flex. O que é um fritador flex? É um fritador que ele tem a função a gás e a função elétrico na mesma máquina, tá bom? Na mesma máquina. Ou também, você pode comprar um fritador elétrico e depois você compra só o Adapt Flex, que ele vem, que é só a parte a gás, e você encaixa embaixo desse fritador e está tudo resolvido ali. É simples desse jeito aí. Você consegue fazer o seu trabalho sem nenhuma ou qualquer dificuldade de comercialização, de preparo, tá certo? Então, assim, não tem melhor nem pior. Ambos, cada um tem a sua função. Cada um vai atender você numa necessidade diferente da outra, ok? Então, você que vai ter que tomar essa decisão. Qual é? Ah, Rafa, eu vou trabalhar em casa. Então, compra um fritador elétrico aí. É mais simples, mais rápido, mais fácil. Toma menos espaço. Você precisa de tomada. Pronto. Mais nada, tá bom? Tchau. 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 Tchau.